E ele falou, este dreno vai ficar no meu tempo aí. O Senhor usou ele grandemente. E eu falei, Jesus, se a médica falou e o Senhor está falando, eu te sirvo. Então eu creio que ele vai ficar no tempo determinado, que o Senhor determinar. E chegando ali, irmãos, passou-se uns dias, eu estava vindo para a igreja e fui ali tomar o meu banho. Do nada, o meu próprio organismo expulsou aquele dreno no chão. E ali todos começaram a ficar preocupados, inclusive eu, eu falei, eu preciso retornar para colocar esse dreno. E o médico falou, você não pode ficar. Se você não colocar, você amputa a tua perna. E eu falei, Jesus, amputar a minha perna. Irmãos, eu comecei a fazer tudo o que eu não podia. Eu viajava, comecei a viajar, comecei a programar a viagem. Eu falei, eu vou fazer tudo enquanto eu tenho perna. Porque quando haver amputação, irmãos, tudo fica difícil. Vocês imaginam, perder um dedo é difícil e perder um membro. E eu falei, Jesus, seja feita a tua vontade. E os adolescentes hoje louvou esse hino, quando Deus usou um irmão na igreja e falou que ele ia fazer uma grande obra na minha vida. E ao passar do tempo eu vi o irmão Emerson pregou sobre cura uma quarta-feira aqui. E eu vim sem o dreno. Mas só que no domingo eu tinha vindo, eu caí o dreno e eu vim para a igreja. E acho que o pastor relembra as pessoas, eu vim aqui pedir oração por mim. Quando o pastor falou, quem estiver enfermo, venha. E eu falei, pastor, ora, porque na hora eu falei assim, eu tenho que fazer um novo procedimento. Que era retornar ao hospital para colocar aquele dreno. E eu vim, o pastor orou, mas na quarta-feira eu vim para o culto. E o irmão Emerson pregou sobre cura, irmãos. E eu estava assim no desespero. Porque o médico que faz isso, ele não é um médico normal. É um médico que o convênio ele tem que contratar, para dispensar, para pagar. Tem todo um processo, isso vai de 15 a 20 dias. E eu só sei que eu fiquei, vim, quando eu cheguei aqui. O irmão Emerson falou, quem precisar de cura, venha buscar o Senhor. Então é nesse momento, irmãos, que a gente busca Jesus de verdade. E eu falei para o Senhor, eu creio no Deus que eu sirvo. E eu vim até aqui, o irmão Manuel desceu para me ungir. E quando ele desceu para me ungir, irmãos, ele ungiu todo mundo. Mas teve um grande detalhe que me chamou a atenção. Ele pegou, e naquele momento que ele orava e que ele me ungia. Irmãos, parecia que era uma coisa queimando o meu corpo. Eu sentia algo queimando o meu corpo. E ele fazia uma atração na minha mente, e ele falava, eu já estou repreendendo a enfermidade nesta hora. E passou-se o tempo, eu fui para casa, deu as melhoras das dores, mudou o tempo. Eu sinto dor no quadril, eu sinto dor na perna. E aí eu liguei para o convênio e falei, vocês têm que liberar, porque eu preciso pôr o dreno, porque eu sinto as dores. Irmão, quarta-feira passada, agora, o convênio liberou e me comunicou para me estar indo ali ao hospital, para estar colocando o dreno novamente. Irmãos, eu fiquei da 9 horas da manhã até 18 horas com fome. Eu falei, Jesus, eu chegar aqui, esse médico e o médico era para chegar e não chegava. Irmãos, quando eu cheguei ali, aquele médico, ele colocou o aparelho, porque ele vem com o aparelho próprio para fazer isso, e eu achei muito estranho, porque ele passava aquele aparelho na minha perna, em cima, embaixo, quadril, e eu comecei a ficar preocupada, porque a reação do médico não era a que ele tinha sempre, porque ele já colocava e falava, passo o dreno, e os enfermeiros já auxiliavam, ele já fazia o procedimento. Aí ele falava, pega tal coisa, e foi pegando, eu vou mudar, vou mudando, e ele mudava os fios para fazer. E ele olhou para mim e falou assim, quer dizer, o que aconteceu? Eu falei, por que, doutor? E aquilo ali já me recuei, falei, Jesus, será que tem alguma coisa na minha série? E ele falou, olha, eu não sei o que aconteceu. Eu nunca vi acontecer, porque eu te acompanho desde o começo aqui. Eu cuido de você desde o começo. Eu nunca vi um músculo colar no osso, em tão pouco tempo. E eu estou contando, irmãos, que é para edificar o nome do Senhor. Então nós, às vezes, temos que esperar com paciência no Senhor, porque quando ele tem promessas, ele cumpre nossas vidas. Quando ele começa a obra, ele termina a obra. E eu agradeço a Deus, agradeço a igreja pelas orações. Eu ia ler aqui em Salmo 40, que é, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou, irmãos, e ouviu o meu clamor. E hoje eu estou aqui, para a glória e honra do Senhor, sem nenhum risco de amputação. Porque a área que amputar é muita irritação sanguínea. Então eu só tenho que agradecer a igreja. E assim agradeço a minha oportunidade, não de Jesus. E assim agradeço a minha vida.